BABABABABABBABA я Bahia Fala Nação Tricolor Ligada! Não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo E dessa vez mais um Plantão Tricolor Misturado com Barbaço Opina Pra gente poder trazer informação Na realidade, uma informação em específico Que o torcedor tava querendo ouvir há muito tempo E também a minha opinião Acerca desse momento que a gente vive E dessa notícia aí Que eu acho que não pega ninguém de surpresa Mas que demorou muito de acontecer Na minha concepção Você que tá chegando agora, eu peço que, por favor, você deixe o seu like aí pra fortalecer Pra poder impulsionar esse vídeo, pra poder propagar o nome no canal E, consequentemente, difundir também o nome do Esporte Clube Bahia Se inscreve se não for inscrito, ative as notificações e compartilha com a rapaziada, beleza? Bom, essa notícia tão aguardada aconteceu ontem Pouco tempo depois da partida, em entrevista coletiva dada pelo presidente Guilherme Belintani após o jogo Muitos erros nessa entrevista, muita coisa pra se debater, pra poder se argumentar Que depois a gente venha falar, senão vai demandar muito tempo Mas o mais importante é que ele começou essa coletiva falando da demissão do treinador Roger Machado Roger Machado chegou ao Bahia em abril de 2019 Ganhou um título baiano ali, que foi conquistado, na realidade, por Enderson Moreira Fez ao todo 30 triunfos, 22 empates e 22 derrotas Com 50% de aproveitamento Um aproveitamento que diz muito sobre ele, né? Nem fede nem cheira naquele negócio ali de sempre E por conta disso, por conta da queda de rendimento da equipe Por conta do marasmo de ideias Por conta da previsibilidade e de diversos outros erros Roger Machado caiu Depois de mais de um ano aí no cargo Era o segundo técnico com o trabalho mais longevo aí no Brasil Atrás apenas de Renato Gaúcho E caiu pra ele mesmo Porém, entretanto, todavia É bom a gente destacar E esse é o principal recado que eu quero passar aqui nesse vídeo Que esse só foi um dos problemas resolvidos Todo mundo aqui, eu acho que tem ciência Que a saída do treinador era fundamental Porque o clima já estava insustentável As coisas não estavam fluindo O ciclo chegou ao fim Ele não estava conseguindo extrair nada de novo Não estava conseguindo fazer com que a equipe rendesse A performance estava abaixo A apatia estava escancarada E essa apatia, evidentemente, era transferida da beira do campo Para dentro das quatro linhas Mas é muito importante a gente salientar A gente destacar que esse é um dos problemas Por quê? Eu já falo isso há um bom tempo Quem acompanha o canal de forma assídua Quem está aí ligado nos vídeos Sabe do que eu tenho argumentado Eu acho extremamente necessário Num momento como esse Conturbado, complicado De crise, sim, que o Bahia está vivendo Dar uma chacoalhada E eu sempre uso o exemplo lá de 2016 Quando as coisas não estavam caminhando Como o Bahia corria risco novamente De não subir para a primeira divisão E o presidente Marcelo Santana Na época tomou decisões Que eram importantes E que se exige de um gestor De um, sobretudo, líder Que quer promover mudanças Não só na equipe Em termos técnicos, táticos Mas também na mentalidade Ele retirou as laranjas podres Digamos assim Jogadores que pouco agregavam E acabavam transmitindo Para os outros atletas Um comodismo Uma apatia Que ficava escancarada E acabou preenchendo lacunas Com contratação de outros jogadores Que eram necessários Naquele momento Não só por conta desse ganho técnico Mas também em outros determinados fatores Técnico novo Que chegou E houveram reajustes Para que o elenco pudesse Se reencontrar, digamos assim Rever seus conceitos Realinhar as coisas Para que dentro de campo Os resultados pudessem Voltar a acontecer No final das contas O Bahia subiu Para a primeira divisão Com algumas dificuldades É verdade Mas esse ponto Esse ciclo de mudanças No final das contas Acabou sendo imprescindível Para que a gente conseguisse O nosso objetivo E chegou o momento De fazer a mesma coisa Tem muita gente Que há muito tempo Já não entrega nada para o Bahia Anderson Falhando Frequentemente De forma corriqueira É um goleiro Que não passa Nenhum tipo de segurança Eu falo Constantemente isso aqui O goleiro Para se tornar um bom goleiro Não basta apenas Fazer defesas difíceis Plásticas Aparecer e chamar atenção Ele precisa Sobretudo Passar segurança Para os atletas Para o seu treinador E para o torcedor Passar confiança Fazer com que Acreditem Que ali dentro do gol Tem alguém Para poder segurar a onda Quando necessário E definitivamente Anderson não faz isso E não é de agora Não é um goleiro Com perfil Para a gente ter E depender No campeonato brasileiro De Série A E está no Bahia Há muito tempo Está na hora De fazer uma repaginada Não dá para depender Só de um cara Que é bom para o grupo Que faz a diferença No vestiário Lucas Fonseca Também está em uma curva Descendente Há um bom tempo Respeito a história dele E admiro a história dele Com a camisa do Esporte Clube Bahia Já são sete anos Nessa trajetória Mas chega uma hora Que basta Que tem que contratar Que tem que reforçar Que tem que trazer alguém Para se firmar na posição E passar segurança Solidez Para o sistema defensivo Vamos lá Temos outros exemplos Como o Elton Um cara que já agregou Em alguns aspectos Fez gols importantes Em final de estadual Em classificação Na Copa do Brasil Mas é um cara Que já chegou Ao seu limite De entrega no Bahia A partida contra o Flamengo Foi só mais uma Para poder escancar As suas deficiências São exemplos Que eu estou citando aqui Eu não estou lá dentro Eu não sei o que está acontecendo Então eu não tenho Tanta propriedade Para falar O que exatamente Deve ser reajustado Em termos de demissão Mas é fato Que mudanças Precisam acontecer E essas mudanças Não passam apenas Pela mudança de treinador Que era extremamente necessária O departamento de futebol E todo mundo Que acaba coordenando O principal Do Esporte Clube Bahia Que é a bola na rede Que são os resultados Que é ali dentro Das quatro linhas Precisa ser cobrado Diego Serri não aparece Diego Serri não Bota a cara a tapa Não faz nada E tem um trabalho Extremamente contestado Com um percentual De acertos Menor Do que O percentual De erros E isso é extremamente Preocupante O Bahia é um time Que ainda vive Uma reestruturação É um time Que ainda tem Problemas financeiros É um time Que ainda precisa Crescer em determinados Aspectos administrativos Para que a gente possa Ver outros resultados Dentro de campo É verdade Eu acho que todo Torcedor compreende isso E por conta disso Evidentemente A nossa margem de erro É muito mais reduzida Não dá para você pagar Quatro milhões de reais Em um Clayson Que não entrega nada Que não tem um perfil Vencedor Que vem agregar Com o elenco Com o time Não dá para a gente Investir quase Dois milhões de reais Em um zagueiro Como o Wanderson Para investir Um valor desse Em um zagueiro Só se for no caso De Juninho Por exemplo Que sim Existem contestações Em cima dele Mas foi um cara Que chegou Se firmou Virou titular E que enfim Merece a posição Pelo menos por enquanto Por mais que todo O sistema defensivo Esteja totalmente Desajustado Não dá Não dá Para a gente fazer Investimentos Tem que ser certeiro Não pode ter Essa margem de erro Tão grande Então O departamento De futebol Na figura Principalmente Diego Serra Também precisa De um reajuste De um reajuste Grande De uma chacoalhada As coisas Precisam mudar Começou pelo treinador Esse próximo treinador Que virá Tem que vir também Para poder quebrar paradigmas Tem muita coisa Para além da questão técnica Das questões táticas Para serem ajustadas No esporte Clube Bahia Há muito tempo O Bahia treina Só em um turno Eu usei o exemplo Aqui em um dos vídeos Do canal Do Internacional Que Líder do campeonato Jogou contra o Botafogo No sábado Venceu fora de casa No domingo De manhã Já estava nas redes sociais Divulgando foto Do treinamento Em Porto Alegre No Bahia Tem descanso Folga Regenerativo Aí quando vem o time Tem um dia de treinamento Aí faz um rachão Muita coisa precisa mudar Na mentalidade Que vem lá de cima Não pode ter conformismo Não pode ter essa apatia Que está escancarada Há muito tempo Se tornou enraizada Crônica Que vem da linguagem Adotada Do discurso Adotado pelo presidente Guilherme Militani Que passa pelo departamento De futebol Chega na meira do campo Interfere diretamente Dentro das quatro linhas Essa mentalidade Tem que mudar De uma vez por todas E a gente tem que ver Os resultados A praticidade disso Esse treinador Que porventura Venha Tem que quebrar paradigmas No sentido de que Tem que botar treinamento Em dois turnos Tem que tentar Extrair o melhor De cada atleta Explorar as divisões De base Botar jogadores Dentro de campo Pela sua competência Pela sua entrega Pelo seu empenho Pelo seu comprometimento E não por conta De fadada Hierarquia Muita coisa tem que ser Repensada e reajustada No futebol Do esporte clube Bahia Muita coisa A queda de Roja Foi um dos problemas Mas muita coisa Ainda precisa mudar Espero que eles Tenham ciência disso E espero que nós Torcedores que pagamos Nosso sócio O que compramos Roupa Material esportivo A gente que está aí Fortalecendo diariamente O clube E contribuindo Da forma que dá Para muita gente A gente precisa De uma resposta De um retorno E a gente precisa ver Os resultados efetivos Disso dentro de campo A mentalidade precisa mudar A forma de pensar O futebol precisa mudar Muita coisa tem que ser Reajustada Readequada Para que a gente possa Voltar Não só a vencer Mas voltar a ter uma Postura propositiva Ofensiva De ser um time aguerrido Com o DNA Vencedor Como sempre foi O esporte clube Bahia Não estou falando Só de resultados O trabalho de muita gente Se dá no Bahia Há muito tempo E não é só Por conta do tempo É por conta dos erros Que vem se acumulando Ao longo desse tempo E isso tudo Precisa ser ajustado Fica a gratidão Pela contribuição Até certo ponto Que Roger deu No esporte clube Bahia Apesar de ter vencido Dois títulos baianos Que foram muito mais méritos De outros treinadores Como foi o caso De Anderson Em 2019 E de Dado Cavalcante Em 2020 Mas conseguiu Melhor primeiro turno Do baiano Brasileiro De pontos corridos A gente viveu Bons momentos com ele Mas chegou Num esgotamento Uma hora Ele não fez autocrítica Ele não Reviu conceitos Ele não atendeu Pedidos da torcida Que eram óbvios Que estavam ali Escancarados Que precisavam Ser atendidos Foi muito mais Por hierarquia Do que por meritocracia Enfim Ele acabou caindo Abraçado com as suas convicções Com a sua teimosia Como a gente esperava E por conta Dos seus próprios erros Então enfim Sucesso Para Roger Onde ele der prosseguimento Sua carreira É um ser humano Bacana Que eu já tive a oportunidade De conhecer Mas infelizmente Não rendeu E não fez questão De mudar Enquanto não estava rendendo Então não tem muito O que fazer Tá Abraço Espero que essa mensagem Chegue em quem Deva chegar Espero que Eu possa ter sido Transparente E Coerente Com aquilo que eu sempre Defendo Porque eu sempre acredito No que diz respeito Ao futebol No que diz respeito Ao esporte Clube Bahia Se você gostou Já sabe Deixa o like Para fortalecer Se inscreve Se não for inscrito Ativa as notificações E compartilha com a rapaziada Valeu Tamo junto Eu sou mais Bahia Eu sou mais do Nordeste E você